Olá, prazer, eu sou o professor Carlo Vettorazzi, vou trabalhar com vocês essa disciplina de Direito e Legislação Tributária aqui no Bacharelado em Administração Pública. Bom, inicialmente queria me apresentar, eu sou advogado, sou professor universitário já com mais de 15 anos de experiência, tenho graduação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na PUC, especialização em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Direito também pela PUC do Paraná. E advogo na área de Direito Público, principalmente na área de Direito Tributário. E vou trabalhar com vocês a ideia dessa disciplina de Direito e Legislação Tributária para a Administração Pública em si. Bom, a ideia da nossa disciplina é trabalhar com a Ementa abordando os ramos ali, a parte do Direito Tributário, conceitos, origens, fontes. A gente vai passar pelo estudo das normas constitucionais relativas ao sistema tributário nacional e as normas gerais de Direito Tributário, principalmente a parte de interpretação da legislação tributária, que é um enfoque extremamente importante para a administração pública. Vamos passar relacionando os tributos e os direitos fundamentais, analisando também os direitos sociais e principalmente as limitações ao poder de tributar, que é a base da administração pública. A gente vai ter o estudo e a discussão da legislação tributária, tanto na esfera federal, estadual e municipal. E, por fim, analisar os tributos em espécie e, principalmente, o impacto das reformas tributárias que devem acontecer aí nos próximos meses ou anos, até projetando para essa reforma tributária, que vai ter um impacto nos próximos 10 anos, efetivamente. Bom, o objetivo da disciplina é orientar os alunos a essa importância do conhecimento técnico e prático, estimular a reflexão crítica dos discentes com relação aos pontos abordados e incentivar o estudo analítico, especificamente dentro desse viés da administração pública. Bom, a gente dividiu o conteúdo da disciplina em três módulos, em três autoestudos. O primeiro autoestudo é endereçado mais para a introdução ao direito tributário, onde a gente vai entender os conceitos fundamentais, a definição do tributo, os princípios gerais do direito tributário, depois as fontes de direito tributário, após um pouco de interpretação e aplicação da legislação tributária e, por fim, o mote principal do direito tributário, que é a obrigação tributária, analisando o fato gerador, a base de cálculo e o crédito tributário. No segundo autoestudo, no módulo 2, a gente vai trabalhar o sistema tributário nacional. Como se organiza esse sistema tributário dentro do Brasil? As normas constitucionais que regem todo o sistema tributário, as competências tributárias, tanto da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e, principalmente, a repartição dessas receitas tributárias. Como é que vai ser feita essa repartição entre os entes estatais? Por fim, a gente vai pegar os pontos dos tributos em espécie e entender a divisão de cinco fases dos impostos, dos tributos, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Por fim, o último autoestudo, o módulo 3, a gente vai ter o estudo e legislação da legislação tributária brasileira. Então, a gente vai ter o estudo da legislação tributária federal, estadual e municipal. E, para finalizar, uma provocação a vocês com relação à reforma tributária que está em discussão hoje no Brasil e que vai impactar de forma global tudo isso que a gente abordou nos módulos. Bom, de toda forma, estamos aqui à disposição. Eu estou à disposição para vocês dentro do bate-papo no chat e os tutores também vão dar o suporte necessário a vocês. Espero vê-los dentro das discussões dentro do módulo de direito e legislação tributária conosco. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.